Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que a TV Saúde Quanto é um programa semanal em que eu respondo perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto ligado à saúde, qualidade de vida, transformação pessoal, como usar a sua mente para projetar a realidade dos seus sonhos, lei da atração, enfim, sobre desenvolvimento pessoal, transformação pessoal e saúde integral, deixa aí sua pergunta e quem sabe na próxima edição eu poderei estar respondendo. Vamos para a pergunta de hoje. É sobre a alimentação saudável. É uma pergunta da Annelise Pastore. Ela gostaria de saber se ser vegetariano ou não afeta no nosso estado vibracional. Muito boa a pergunta da Annelise, essa questão do vegetarianismo. Tem a ver, sim, tem a ver a questão vibracional dos alimentos. É algo que a ciência vem estudando, não é? E outra coisa, viu, Annelise, não é só o vegetarianismo, né? É a questão também, se a pessoa é vegetariana, também tem que ter a qualidade dos vegetais que você está usando, né? Porque há uma diferença muito grande entre um vegetal que é plantado com agrotóxico, com veneno, e um produto orgânico, agroecológico, ou seja, que está tirando os nutrientes da própria terra. Então, o que acontece é que a maioria das pessoas ainda se alimenta de vegetais com muitas toxinas, né? E aí o que acontece é que essas toxinas vão sendo armazenadas no corpo e são fontes de doenças, né? Então, o que acontece com a vibração dos alimentos, não é? Há 30 anos atrás, eu fui, mais ou menos, aproximadamente 30 anos, eu fui diagnosticado. Eu não tinha uma alimentação saudável, com muita fritura, refrigerante, estava também num nível de estresse muito grande no trabalho. Enfim, a qualidade de vida não estava boa. Eu trazia hábitos alimentares familiares, né? Que eram, digamos assim, aqueles hábitos bem convencionais. Muita fritura, muito pão, muito café, enfim, pouca atividade física. E aí eu me vi num estado de estresse, né? Foi quando eu conheci a iridologia. E o iridologista me disse, olha, você está com um estado de estresse e você também está com prisão, prisão de ventre? Não, eu estava com prisão de ventre. Eu não falei nada para ele o que eu estava, o que eu tinha. Na verdade, ele disse, você está com gastrite e num estado de estresse, né? E eu estava com prisão de ventre. Então, é uma coisa muito desagradável, né? Dificuldade de ir para o banheiro, né? Retendo as fezes, aquela coisa toda. Então, eu senti na pele essa questão da alimentação. Foi quando ele disse, olha, nós trabalhamos aqui só com alimentação natural, mudança alimentar. Se você topar, a gente faz essa experiência. E claro que sim. Então, ali eu tive a experiência de retirar toda a alimentação de origem animal. Terei tudo, mas terei tudo mesmo. Deixei de tomar café, deixei de tomar tudo que é branco. Açúcar branco, arroz branco. Tudo que era processado. Então, eu passei um período da minha vida. Eu vivi muito intensamente essa questão do vegetarianismo. Por isso que eu posso falar para você, né? E aí, o que aconteceu? Eu usei naquela época, eu já não tomava medicamentos químicos. Usei também a homeopatia. Me curei da gastrite, curei a prisão de ventre. Fiz um tratamento rigoroso, né? Totalmente com base em alimentação, em ervas, em chás, nada. Não tomei nenhum remédio químico. Me curei. Mas o mais importante que eu percebi naquela época foi que eu, que naquele momento estava em um alto nível de ansiedade, né? Minha vibração mudou, né? Mudou. Eu me senti uma pessoa mais tranquila. Eu estava me sentindo mais presente. Então, pela primeira vez na minha vida, eu tive a clareza daquela máxima do criador, do pai da medicina, Hipócrates. Faça do seu alimento o seu remédio, faça do remédio o seu alimento. Então, desde essa época que eu praticamente deixei, há mais ou menos 30 anos que eu deixei de comprar em casa, carne vermelha, hoje eu não me considero uma pessoa totalmente vegetariana, porque eu como peixes. E como eu sou do sertão, eventualmente, às vezes eu como a carne de bode ali, mas assim, isso não é o meu dia a dia, né? Não é o meu dia a dia. Eu me permito, às vezes, quando estou viajando, conhecer a comida da região, né? Então, eu tenho essa flexibilidade. No entanto, a matriz da minha alimentação é a alimentação viva, né? A alimentação viva, eu tomo suco verde todos os dias, principalmente quando estou em casa. Quando eu viajo, isso não é tão fácil eu conseguir manter essa rotina. Mas em casa eu tomo, em alimentação, alimentação viva, alimentos orgânicos, alimentos integrais, nada, açúcar, cada vez menos. Até o café que eu tomo pouco hoje, só uma xícara de café que eu tomo com óleo de coco, com canela, que eu coloco ali alguns nutrientes, o cacau em pó, eu tomo hoje absolutamente sem açúcar. E eu recomendo você também fazer isso. A questão da carne, o que é que acontece? Meu pai tinha fazenda, né? Eu fui criado em fazenda, tomando leite no curral, essa coisa toda. O gado, meu pai, era criado todo solto, não tinha esse processo de industrialização. O processo da industrialização e a forma como os animais começaram a ser tratados, a quantidade de... O pasto também, né? Muitas vezes sendo utilizado pastos que trazem agrotóxicos, que trazem toxinas, né? Então, o que acontece é que hoje está muito claro que o sofrimento que o animal passa, a forma como ele está sendo tratado, a quantidade de antibióticos que ele toma para não adoecer, tudo isso vai para o seu humano, né? Então, toda essa carne, ela está... Ela, energeticamente, ela está contaminada. Por isso que há uma relação, principalmente a carne bovina, né? E câncer, né? Vários tipos de câncer, né? A mesma coisa é o frango, esse frango que não é... Que não é criado solto, né? Eu fui criado também lá no sertão, era a galinha caipira, criada solta, comendo no chão, comendo resto de comida, comendo ali alimentos que ela encontrava ali na roça, entendeu? Então, isso tudo é uma qualidade completamente diferente de um frango que passa 24 horas recebendo luz na sua cabeça, não dorme o tempo todo, é comendo e alimento 98% de alimento processado, né? Então, a qualidade energética desse alimento é muito comprometida. Então, o que eu recomendo a você é que reduza, pelo menos. Se você reduzir o alimento de origem animal, você vai trazer mais leveza para o seu corpo do ponto de vista energético. No entanto, lembre-se das diferenças entre as verduras, né? Entre as verduras com agrotóxicos e sem agrotóxicos. Dê preferência aos alimentos orgânicos, agroecológicos, porque você vai sim estar colocando alimento de alta vibração. Procura essas feirinhas orgânicas, onde ali existem associações, onde as pessoas lidam com a terra também, com outra energia, né? Porque essa desconexão da terra, ou seja, essa coisa que você está botando veneno na terra, é uma desconexão com a nossa própria natureza. Ou seja, a gente vai depois comer aquele alimento que nós envenenamos, né? A água do rio também está envenenada, está poluída também. Então, todo esse cuidado é muito importante. Então, apesar de não ser vegetariano, digamos assim, porque como peixe, né? Eu considero a alimentação vegetariana a que tem um nível vibracional mais alto. Eu recomendo a você que na medida do possível vá introduzindo cada vez mais a alimentação vegetariana, de preferência a alimentação viva, porque isso vai trazer muito mais vitalidade, muito mais energia. Eu já passei 30 dias só tomando sucos e meu nível de energia era lá em cima, né? E de vez em quando eu faço os jejuns, os jejuns intermitentes e sinto, né? Como o meu corpo se revigora quando eu estou exatamente cuidando de mim, tendo uma alimentação mais leve, uma alimentação sem a densidade da carne animal, principalmente se você não sabe a procedência dessa carne. Muitas vezes vem de um animal que sofreu maus tratos e essa carne normalmente vai estar energeticamente contaminada. Então, a minha recomendação é que você invista cada vez mais em alimentos vivos, de origem vegetais, né? E, no caso, o peixe de boa qualidade, no reino animal, é aquele que traz essa menor carga. De preferência também aos peixes pequenos. Quanto mais grande o peixe, ele passa por uma cadeia também, às vezes, de toxinas no mar. Quanto menor, né? As sardinhas são peixes considerados muito bons, muito ômega 3. Então, eu não como, por exemplo, salmão que não é do mar, né? Você está... Esse salmão que está sendo produzido nas fazendas, ele vem também cheio de toxinas, né? As tilápias que estão sendo produzidas em fazendas. Então, é mais ou menos assim. É como o boi no pacho com muito alimento processado. Então, procure comer um peixe como um peixe do mar, um peixe selvagem, para você não estar se submetendo também essas alimentações industrializadas, que aí o animal já vem com essa carga tóxica, tá? Então, espero que tenha lhe ajudado. Lembrando que você pode ter um mar de informações extraordinárias. 20, 21, 22 de outubro, eu convido você a participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. São três dias de imersão e você vai poder também fazer atendimentos terapeutas. Em breve, eu estarei fazendo a caravana quântica, fazendo palestras e workshops por várias cidades capitais do país. Quem sabe eu possa encontrar você ao vivo em uma delas. Fique atento, daqui a pouco a gente está divulgando o nosso roteiro. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, e clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri